E nós começamos o nosso jornal de hoje chamando a atenção de quem tem cachorro em casa e que ainda não adquiriu a coleira contra a leishmaniose. A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga continua a ação de encoleiramento de cães que tenham a partir de três meses de idade. A campanha segue até a próxima quinta-feira. Dona Maria agora está mais tranquila. A cachorra Julie Chodó da família está protegida da leishmaniose, um mal que tem preocupado a população. Tem eles como membros da família e a gente não quer nada de ruim que aconteça, né? E se previrem a leishmaniose, a gente já foi rapidinho colocar, né? Uma doença tão assim complicada, né? Fica com medo. A gente viu muitos casos de cães morrer por causa disso, então deu uma ótima proteção, né? Julie recebeu a coleira depois de participar do censo canino, realizado no início deste ano. Depois da ação, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde distribuíram o material que repele o mosquito palha, transmissor da leishmaniose. A coleira, até o momento, é a melhor forma de prevenção da leishmaniose no animal, né? Ela tem um efeito repelente no animal e os mosquitos que picarem esse animal podem também vir a morrer, né? Então, ela hoje, no momento, em todo o mundo, ela é a principal forma de controle da doença ao uso, proteção do animal e do ambiente. Até o momento, mais de 12 mil cães receberam a coleira. E nesta semana, a ação foi intensificada. Os donos que ainda não levaram o animal, devem levá-lo até a Secretaria Municipal de Saúde. O material é oferecido de graça para a população. Uma economia de cerca de 70 reais. Porque tem que imunizar todos os animais e evitar que essa doença até passe para os seres humanos, né? Até onde a gente sabe, é uma doença que pode trazer graves consequências até a morte, né? Trouxe eles para prevenir, né? É bom ter crianças, tem tudo em casa. Tem tanto cachorro aí na rua que precisa de cuidado assim e não tem, né? E a gente tem tanto carinho pelo nosso bichinho, então é muito válido. A coleira deve impedir que a doença continue avançando, já que os números preocupam. Para se ter uma ideia, só neste ano, 135 cães foram sacrificados por terem a leishmaniose. De 2011 a 2013, mais de 3.760 cachorros foram contaminados. Nos humanos, os números também assustam. De 2011 a 2013, 52 pessoas tiveram a doença. Oito morreram. Neste ano, até abril, duas pessoas foram contaminadas e nenhuma morte registrada. Nós notamos uma ligeira queda, né? Uma queda no número de casos, da incidência de casos em animais. E até o momento, né? Pulando de 22 casos em 2013 para dois casos em humanos, uma queda bem acentuada no caso do ser humano. A coleira deve ser trocada a cada seis meses. Então, em junho, Dona Maria tem compromisso que não vai faltar. Muitas pessoas gostariam e não tem condições, né? E a prefeitura doando assim, foi uma ótima coisa. Porque a gente gosta muito, né? Dos animais e nem todos têm condição de comprar. A ação está sendo realizada na Rua Santa Catarina, ao lado do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, próximo ao estádio Plínio Marim. O horário de atendimento é das oito da manhã ao meio dia e meia. E não se esqueça, é obrigatória a apresentação da carteirinha de identificação do animal feito durante o censo canino. E não se esqueça, é obrigatória a apresentação do animal.